Interessante prefeitura de Terra Rica Ó, vai terminar na parte contínua É pra acabar mesmo É isso aí Terra Rica Filmado, gravado e postado Opa, azul no papa, primo, segundo, sexto, sétimo Isso aí, olha Posso outro passagem Pensou que é bonito, mas é feio E tá onde? Tá atrás de um caminhãozinho Odazinha dele Adivinha, não tem se parar Vai parar na porra É verdade, ó Hashtag gostei Hashtag filmado Hashtag a moreninha ficou olhando Cheia uma cola Ei, maldito via fácil Que não abre, é foda Que não abre, é foda